Voltamos com mais um vídeo informativo. Números mais sorteados têm mais chance de sair na Mega Sena? Entenda o porquê. O concurso 2488 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 4 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 20 horas deste sábado, 4. Com uma chance em 50 milhões de acertar o prêmio principal, no entanto, só 10 dos 47 concursos da Mega Sena já sorteados este ano tiveram ganhadores. Nos outros 37, a premiação acumulou. No sorteio do último sábado, 31, o prêmio estava acumulado após 7 sorteios sem um acertador. E um bolão acertou sozinho as 6 dezenas, escolhidas pela esposa do dono da lotérica onde a aposta foi feita, em Blumenau. Segundo o proprietário do local, a esposa, aposentada, gosta bastante de jogos e tem um caderno com os números mais sorteados. Ela gosta de ver, os sorteios acompanhar. Tem um caderno com os números da chave de ouro, comentou. A gente tem sempre uma mística, usamos sonhos, simpatias também. Mas apostar nas dezenas que já saíram mais vezes aumenta as chances de acerto? A resposta matemática é não. Cada dezena tem rigorosamente a mesma chance de ser sorteada. 1 em 60. O número total de dezenas disponíveis no sorteio. Assim, qualquer combinação de dezenas tem a mesma probabilidade de sair. Não importa se, em jogos anteriores, os números saíram muitas ou poucas vezes. Mas, claro, como se trata do acaso, ao longo de um determinado período de tempo algumas dezenas acabam se repetindo mais que outras, da mesma forma em que, durante um jogo de tabuleiro, às vezes o dado parece estar viciado, embora a chance de cair com cada face para cima seja a mesma. Se o dado tiver o mesmo peso em todas as faces. Para quem acredita na mística, como a esposa do dono da lotérica, ou na superstição, seja as das dezenas que mais foram sorteadas este ano. Até o concurso 2482, 35 e 49 lideram, tendo sido sorteadas oito vezes cada. 15 saiu sete vezes. Com seis vezes, aparecem 1, 2, 8, 13, 17, 37, 41, 42, 47, 51 e 56. Na radeira, 4, 12 e 26 foram sorteadas apenas uma vez cada um. Veja o ranking completo. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal